e aí pessoal beleza hoje eu quero falar um pouquinho sobre esse instrumento aqui que é o lakeland dj5 é um trabalho da lakeland na praia dos jazz bass passivo primeira impressão assim contra baixo bem balanceado tá relação ao peso tudo não é tão pesado também não é tão leve tem um sustar é legal o corpo dele em em este o braço em maple a escala em rosewood a ponte é da própria lakeland mesmo as tarraxas são hip shot esse daqui é o dj5 indonésia é o que vem plecado tá que é o sistema de pleca o sistema de nivelamento dos trastes feito por uma máquina computadorizada então chega cem por cento praticamente do nivelamento estão isso quer dizer que você pode abaixar bem a tração das cordas trabalhar com a corda bem baixa certo os captadores de as bens lakeland é é hansom na que o pessoal a gente dá uma procurada uma pesquisada que fazem os do dos lakeland 5502 também a cor dele é metallic grey eu acho bonito né tem gente que não curte mas eu acho bem bonito tá então ele é um instrumento passivo na onda dos dias best ele é uma captação dele bem forte vocês vão sentir que é um som bem corpado e ele está ligado direto tá como sempre faço os vídeos está ligado na mesinha aqui que não tem recurso nenhum só para me ligar o microfone para poder falar junto ligado direto aqui no norte eu vou fazer um uma demonstração dele aqui do do som dele depois eu vou tocar um teminha com os timbres dele tanto captador da da ponte como do braço tá só para vocês sentir o som tá aqui ó é como é nos dias best né que é o tone tone que é o captador que é o captador da da ponte e aqui o captador do braço tá então tá tudo aberto certo tudo aí uma coisa que eu esqueci de falar também que a escala dele é escala 35 um pouquinho maior do que os a escala do braço normal que 34 então tem uma definição do do cisão maior definição dos graves né bem mais definição define bem mais então aqui tá tudo aberto e aí e aí e aí e aí Agora o computador é só o da ponte Vou fechar o tone aqui em 60% Agora eu vou fazer o computador do braço Vou abrir o tone aqui Música 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 Música